O certo era nem pensar em voltar Nem mais te ver, nem te ligar O certo era a gente nem conversar Tentar fugir, nem procurar Mas quando eu te vejo ainda dói Se chega de surpresa me corrói inteira Eu entro em desespero Não me lembrava de você sem mim A gente foi tão feliz, por quê? Se eu pudesse escolher, nunca teria amado Você Mas a chuva não pede pra cair O sol tem hora certa pra nascer Será que estava escrito que eu iria te perder? Não, a tempestade vai se acalmar O rio sempre volta pro mar Inevitavelmente um dia A gente, a gente vai voltar O certo era nem pensar em voltar Nem mais te ver, nem te ligar O certo era nem pensar em voltar O certo era a gente nem conversar Se eu pudesse Se eu pudesse escolher E voltar pro mar O certo era nem pensar em voltar a gente vai voltar Música